Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela, tira a tela Tira a tela, tira a tela, tira a tela, tira a tela Toma na tia cavara, toma na tia cavara Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme Peixinho selvagem que invade e a sensação de perigo nos define DJ Corvina, o moleque é sinistro O moleque é sinistro, o moleque é sinistro Ela quer vento na cor de sal e a safada se derrama No palito da gaiola, a capiranha se assanha No palito da gaiola, a capiranha se assanha O Corvina tá tocando e a novinha só reganha Movimenta, movimenta, movimenta a cereja, a capiranha Movimenta, movimenta a cereja, a capiranha Movimenta, movimenta a cereja, a capiranha Brau na barriga, brau na barriga, brau na barriga Botei pra escuda, botei pra escuda Bale do megatron, saca tia catacacacum Bale do megatron, saca tia catacacum Se to HMV na favela, DJ Corvina Se to HMV na favela, DJ Corvina Vai descendo com o pacotão, vai na buceta de rima no chão Vai descendo com o pacotão, vai na buceta de rima no chão Descendo com o pacotão, vai na buceta de rima no chão Mas é só que pra todas putas, pra tocar em todas quebrada Toma na tia cavara, toma na tia cavara Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade e a sensação de perigo nos define